Só ocupa um espaço como esse. Só mais nada, é o sifão, só que é com motor. E não precisa quebrar, na verdade é muito legal um triturador pra resto de alimento como esse. Você coloca o resto de alimento, pode ser osso, pode ser ovo, até mesmo o saquinho do café, tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, só não pode plástico e metal, só isso. Quanto que tá saindo? 5 de 67,20. E olha, garantia de um ano, assistência técnica em todo o Brasil e você paga com cheque, cartão ou até mesmo através de boleto bancário, certo? Sem problema nenhum. E olha, frete pra todo esse estado de São Paulo? Gratuito. Telefone? 385-825-954-411-9796. E eles estão precisando de revendedores, hein? Liga pra cá pra ganhar dinheiro. Urgente.